E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui hoje no Keydrop, vamos abrir umas caixas de CS, vamos tentar pegar as skins mais maneiras possíveis. Na última vez que eu vim aqui no Keydrop, eu saí com 4 facas insanas e hoje a gente vai tentar novamente focar em facas. Mas, vamos tentar pegar uma única faca, a melhor que a gente conseguir pegar aqui hoje. Lembrando que se você vier aqui no Keydrop, clique em código promocional e usa aqui login pra você ganhar um bônus de 55 cents de dólar e 5% de bônus de depósito. Tem várias maneiras de depositar aqui no Keydrop, você pode usar o cartão de crédito, Paypal, criptomoeda, o que você achar melhor. E toda vez que você deposita aqui no Keydrop, você ganha ouro grátis. Eu inclusive tenho um pouco de ouro grátis, já vou começar aqui abrindo uma caixinha de graça, vamos ver o que ela vai dar aí pra gente. A carra é de Line? Não. Ah, tô triste. Como eu tinha ali mais de mil moedas de ouro grátis, deu pra abrir duas caixinhas dessa daqui, duas skins aí que a gente ganhou grátis. E tá rolando um evento aqui no site ainda, que é o evento Steampunk, e quando a gente abre aqui essas caixas a gente vai ganhando engrenagens pra depois trocar por skins de graça. Então vamos começar aqui já com essa caixinha de 20 dólar. Alp Grafite. Ué? Pera aí. Bom, galera, pelo que parece aqui eu peguei a Alp Grafite Factory New de 150 dólar, mano. Chance 0.052. Caraca. Bom, já que a gente pegou uma Alp Top aí, uma Alp Grafite, agora eu vou abrir uma caixinha aqui de facas, mano. Se não vier uma faca muito boa, eu já vou jogar logo no upgrade. Devia ter vindo a Flip aqui, ó. Flip Fade, mano. Bom, eu vou tentar transformar essa faca aqui em algo que custe pelo menos o dobro. Então vamos procurar aqui alguma coisa que dê aí pra gente, sei lá, talvez 200 dolinha, vamos ver. 41% de chance. Vamos nessa. Se a gente acertar essa daqui, mano, já começa muito bem. É isso, mano. É isso que eu quero. Baioneta de 200 dólar. Eu tô tentado abrir mais uma caixinha de faca, mas eu acho que eu vou acabar indo nas caixas aqui do evento. Pô, pegamos a Grafite de 150 dólar nessa caixa. E outra, a gente pode ganhar também as engrenagens aqui com algumas skins especiais. Por exemplo, essa daqui, ó, daria pra gente 500 engrenagens. E aí com essa engrenagem a gente pode pegar e conseguir mais skins de graça. Então vale mais a pena abrir essas caixas aqui, sinceramente. Beleza, Profit bom. Bom, a gente meio que chegou numa conclusão que realmente vale a pena abrir essa caixa aqui em especial. Tá dando um Profit legal. Eu coloquei ali 4 caixas de uma vez agora, custou 80 dolinhos. A gente pegou mais engrenagens, mas infelizmente não deu Profit. Eu vou tentar mais uma vez a caixa de facas. A gente gasta 95 dólar e tem uma chance de pegar uma faca que custe o dobro, talvez o triplo. Mas na maioria das vezes acaba vindo uma faca de mais ou menos o valor. Isso é meio triste. Vamos vender e vamos tentar mais uma vez aqui a caixinha de faca. Se vier uma faca boa, eu já vou tentar uma loucura com ela. Gurt knife e safari. Dá pra gente abrir 3 caixas dessas aqui que vai custar 3 dólar e mais uma caixa de 20. E vamos atrás da nossa faca dos sonhos aí. Vai, vem uma coisa boa. Passou a Raul na minha frente. Como assim, cara? Eu ganhei 100 engrenagens aqui e a gente poderia, por exemplo, riscar uma dessas cartas e ganhar uma skin de graça se a gente tivesse coletado mil. Aqui na fábrica eu posso fabricar uma skin de graça com essas engrenagenzinhas aqui que eu peguei. Então vamos ver se a gente pega uma skin aí de, sei lá, pelo menos uns 30 centos, alguma coisa assim. 11 centos. E também tem aqui o ranking, tá? Do pessoal que mais conseguiu coletar essas engrenagens e vão ganhar de graça aí skins como essa Upfade. Mais uma dezena de outras skins. São literalmente 100 skins que o Keydrop tá dando de graça aqui pra todo mundo. Pra você conseguir essas engrenagens é só depositar no site ou então abrir essas caixas que eu mostrei pra vocês. E aqui no Keydrop tem uma coisa bacana que eu recomendo muito vocês usarem, que é a arca diária. Todo dia você pode ganhar aqui skins ou então ouro ou até mesmo dinheiro de graça aqui no Keydrop. É só usar o link da descrição. Chegou a hora, pessoal. Vamos pro Upgrader. Cara, a última vez que eu vim aqui eu acertei 4 Upgrades muito tops. Vamos ver se dessa vez a gente consegue fazer uma parada insana. Eu vou começar aqui com essas skinzinhas mais básicas, tá? Elas vão dar pra mim aqui 85 Doll. E eu vou começar com o Upgrade um pouco mais safe, tá? Tô pensando em colocar aqui 70% de chance. Fechou. 70% de chance. Só não pode dar errado, velho. Nossa, mano. Nossa, mano. Bom, pessoal, agora eu fico meio que sem escolha. A gente vai ter que tentar aqui um Upgrade um pouco mais arriscado. 30% de chance. Vou tentar isso aqui duas vezes. Yes! Recuperamos o prejuí ali praticamente que a gente teve. Bom, agora eu já não quero arriscar tanto. 50% pra pegar essa Flip Knife. Não, mano, droga. Bom, pessoal, nós temos uma faca de 200, uma grafite de 150 e uma faca de 85. Eu tava com uma ideia de pegar uma faca bem top, tipo uma Doppler, uma Marble Fade, tá ligado? Alguma skin bem massa, assim. Acho que essa aqui seria uma boa, velho. É, tá bacana. A gente pode fazer o seguinte, tentar com 32%. Se não der certo, a gente tenta com essas duas aqui que vão dar 37% de chance. Cês tão comigo? Vamos que vamos, então, pessoal. Primeira rodada, 32% de chance. Se já vier nessa daqui, mano, maravilhoso. Parou? Parou, mano. Mano, eu sou muito bom nisso daqui, velho. Fala sério, eu sou muito bom nisso aqui. Não tem como, velho. A parada que eu ia tentar aqui com essas outras skins ia ser muito arriscado, velho. 37%. É muito difícil de dar certo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu falei que eu queria pegar uma faca massa, a mais massa possível. Eu consegui a Bayonetta Marble Fade. Essa Alp Grafite, ela tá factory new, mano. Isso aqui é bem interessante. Então, eu vou mandar pro meu inventário. O objetivo era pegar a faca mais top possível. E a gente conseguiu. E a gente conseguiu pegar uma Alp e uma outra faca. Então, eu vou fazer um desafio com vocês. Se esse vídeo aqui bater 2 mil likes em 48 horas, eu vou tirar essa faca aqui do site e vou sortear pra vocês no meu Twitter. Então, deixa um like no vídeo. Compartilha aí esse vídeo com um amigo seu. Avisa ele que se bater 2 mil likes em 2 dias desde que eu postar esse vídeo aqui, a gente vai ter o sorteio dessa facosa. Cara, eu gosto muito do Keydrop porque o If Draw de skins é instantâneo. Chega muito, muito, muito rápido. 90% das vezes a skin tá em estoque. E quando não tá em estoque também, você pode simplesmente escolher uma outra skin do preço aí igual. Ou esperar. E essa daqui, mano, eu fiquei bem surpreso, velho. Bem surpreso, mano. Olha o nome dela. Alp Never Jackpot. Pra quem não tá ligado, jackpot é um estilo de aposta, tá ligado? Ou seja, a name tag é Nunca Aposte. Mais um dia que deu bom aqui no Keydrop. Da última vez foram 4 facas. Hoje eu tava com menos grana ali no saldo. Mas deu pra transformar em uma faca muito top. Uma Alp e uma faca pra vocês. Vamos dar um check aqui no float da Grafite. 0.03 padrão. E essa aqui eu tava mais curioso. 0.03. Um pattern bonitinho, normal. GG. Perfeito, galera. Tá aqui no inventário, mano. As duas skins. Tá aqui aquelas que a gente pegou também lá no último vídeo. A cara no Beach Doppler. Baneta Doppler. A Huntsman Tiger Tooth. A Minot of Tiger Tooth. Eu sem querer cliquei, mano. E vendi. Era pra eu estar com um pouco mais de facas aqui no meu inventário. Fiquei aí com a montagem dessas duas skinzinhas insanas que eu peguei agora. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e... Falou! Música... Música... Transcrição e Legendas Pedro Negri